Protestos em vários países marcam as comemorações do Dia Internacional do Trabalho. Na França, manifestantes enfrentam a polícia e mais de 300 são presos. Em São Paulo, o 1º de maio reúne centrais sindicais em ato único pela primeira vez. A velha rivalidade saiu de cena em nome de um único objetivo, a defesa dos direitos dos trabalhadores. Inquérito Apura-se creche no interior de São Paulo, dopou crianças com remédio Taja Preta. Julian Assange é condenado à prisão na Inglaterra. Na Venezuela, o 2º dia de protestos e confrontos. E o governo americano diz que é possível uma intervenção militar contra o governo de Nicolás Maduro. O goleiro espanhol Casillas, do Porto, se recupera de cirurgia depois de um infarto. O depoimento da mãe de Ayrton Senna, 25 anos depois da morte do ídolo. Ele desafiava-se mesmo. No Rio de Janeiro, o samba se despede da madrinha Bete Carvalho. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um homem foi preso em São Paulo, acusado de sequestrar o filho, um bebê de 10 meses. A criança havia sido raptada no interior do Espírito Santo. Depois de 13 dias de angústia, a mãe da criança finalmente reencontrou o filho. A polícia investiga se alunos de uma creche no interior de São Paulo foram dopados com remédios Taja Preta. A suspeita é de que funcionários deram um calmante Clonazepam para as crianças. Pelo menos 7 delas passaram mal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a exigência de atestado médico para que grávidas e mães em amamentação sejam afastadas de atividades insalubres no trabalho. A necessidade de atestado foi incluída na reforma trabalhista proposta pelo governo Michel Temer e aprovada em 2017. A decisão do ministro atende a uma ação que contesta o dispositivo por ser inconstitucional. Mas a suspensão é provisória. O assunto ainda deve passar pelo plenário do STF. Veja a seguir. Sem transmissão na TV, torcedores do Palmeiras acompanham o jogo do time pelo rádio. Um ano depois do desabramento do prédio em São Paulo, o Ministério Público ainda não denunciou ninguém pela tragédia. Você vai ver já já. Alexandre Nardone, condenado por matar a filha Isabela Nardone em 2008, vai passar o Dia dos Pais com a família. Ele cumprirá a pena no regime semiaberto graças ao bom comportamento na cadeia. Foi detido o adolescente que matou a tiros o coordenador de uma escola em Valparaíso de Goiás. A Petrobras vendeu com prejuízo 100% de suas ações da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A petroleira americana Chevron pagou 467 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão e 800 mil reais. Isso equivale a pouco mais de um terço do valor pago pela Petrobras, de acordo com o Tribunal de Contas da União. A empresa diz que a operação foi feita para otimizar a carteira de investimentos e gerar mais valor aos acionistas. Veja agora o pronunciamento em rede nacional do presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós voltaremos em dois minutos. O dia do trabalho foi comemorado pela primeira vez com um ato único em São Paulo. A CUT, Central Única dos Trabalhadores e a Força Sindical compartilharam o palco e as críticas ao governo de Jair Bolsonaro. Barra essa reforma da Previdência. O Dia Internacional do Trabalho foi marcado por protestos em vários países. Na França, as manifestações terminaram em confronto com a polícia e 300 pessoas foram presas. Os sul-coreanos gritaram por... Foi enterrado hoje o corpo de um estudante que morreu dentro da Universidade de São Paulo. O estudante foi atingido por um armário que ele mesmo transportava. Dedicado. Há um ano, um prédio de 22 andares pegou fogo e desabou no centro de São Paulo. Sete pessoas morreram na ocasião. Até hoje, o Ministério Público não denunciou ninguém por essa tragédia. Sobre o prédio citado na reportagem, o governo do estado de São Paulo informa que analisa o cumprimento da reintegração de posse e que tenta realizar a venda do imóvel, já que o edifício não comporta unidades habitacionais. Novos protestos contra e também a favor do regime de Nicolás Maduro marcaram mais um dia de confrontos na Venezuela. Entre ontem e hoje, um manifestante morreu e mais de 100 ficaram feridos. O presidente Jair Bolsonaro negou que Juan Guaidó tenha sofrido uma derrota na tentativa de derrubar Nicolás Maduro e disse que a crise na Venezuela pode aumentar o preço da gasolina aqui no Brasil. Um abrigado em boa vista. Dois bilhões e meio de reais é o valor total do corte de verbas em todas as universidades federais anunciado pelo Ministério da Educação. O governo tem ação. A justiça britânica condenou o fundador do site Wikileaks a quase um ano de prisão. Na zona leste de São Paulo, torcedores da Bancha Verde entraram em confronto com a torcida excluídos da Mancha, formada por integrantes que foram expulsos da torcida organizada. O ônibus da Bancha... Por falta de acordo com as emissoras que transmitem o Campeonato Brasileiro, o jogo entre Palmeiras e CSA em Maceió não foi exibido na televisão. Muitos palmeirenses acompanharam a partida à moda antiga, pelo rádio. No dia em que a morte de Ayrton Senna completa 25 anos, uma série de eventos agitou o autódromo de Interlagos, em São Paulo. O corpo da cantora Bete Carvalho foi cremado depois de um velório marcado por samba e homenagens. O caixão com o corpo de Bete Carvalho... Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.